Na batida, nós segue rimando Prazer Big, ainda louvando Só os mona e as mina curtindo Big tá no ar, é só chegar Eu vou, eu vou, eu vou De viela e viela, de esquina, esquina Falar que Deus tem o poder pra transformar tua vida Muda sua, muda minha e de todas as famílias Quem chega cheio de morte, sai transbordando de vida Cê conhece o pó e o crack, quem ouça toma um baque A armadilha do diabo se caiu, cheque mate Mas Deus mandou dizer uma coisa pra você Que ter vida e que ter morte, cê tem chance de escolher Nunca vi nenhum bandido virando milionário Só recebendo flores no dia dos finados O inimigo quer ver você descarregando ferro Tô corpo no IML, a tua alma no inferno Mas não é isso que eu quero que aconteça com você A vida é uma guerra e só com Deus pode vencer Eu tô tentando te dizer o que Deus fez por você Ele acabou com a morte pra tu poder viver Uma Ferrari, uma mansão já não me seduz Nada se compara à luz do mundo, Jesus De que adianto um milhão de nota de papel Prefiro andar a pé e ter minha alma no céu Eu falo daquele que arranca a doença Que ama todo mundo sem se importar com a aparência Ele faz alegria, vira realidade Une o preto, une o branco na mais pura humildade Humilhações e açoites ele suportou calado Por isso nunca saberia o preço do meu pecado Então já tô ligado, na rocha eu tô firmado Proteção na oração e no joelho dobrado Então vai, leva a paz e leva junto o respeito Atitudes como essa evitam morte no gueto Que é vitória sem lutar Mano, vê se não te ilude A vitória só se alcança quando se tem atitude Atitude de se entregar, de se arrepeder e pá Com os erros parar, é só ter fé que vai chegar Deus mata a fome e acaba com sua sede Viver sem Deus é fácil, eu quero ver morrer sem ele Uma Ferrari, uma mansão já não me seduz Nada se compara à luz do mundo, Jesus De que adianto um milhão de nota de papel Prefiro andar bem, ter minha alma no céu Uma Ferrari, uma mansão já não me seduz Nada se compara à luz do mundo, Jesus De que adianto um milhão de nota de papel Prefiro andar bem, ter minha alma no céu Muitos morreram Por dinheiro, carro, casa Quantos ganharam o mundo e perderam suas almas Pense mais no amor, na amizade, no carinho O mundo é só ilusão, só Jesus Cristo é o caminho Nós ainda tamo rimando, ainda tamo cantando Aqui quem fala big, ainda louvando Muitos morreram Muitos morreram Muitos morreram Muitos morreram Obrigado.